Música de introdução Então vamos lá pro jogo galera, eu vou... Aqui ó... Eu vou... Jogar... Quanto tempo que a gente não traz um jogo aqui né? Faz tempo Faz tempo... Vamos lá então Olha que merda... Agora vai... Olha só... Esse jogo aqui galera... Ele é de um... Jogo... Ele é feito... Ele é de um canal que eu sou muito fã... Agora eu... Morri... É um canal que eu sou muito fã... Que é o Gato Galáctico... Quem assiste aí as séries... Que ele faz é... Como é que eu morri? É... Sensacional velho... O Cueio... O Primo Vaco... Olha... É muito... Muito legal... Eu recomendo você... Que não conhece... Vai lá... E essa aqui... É um dos episódios... Eu morri... Um dos episódios... Da série... Que é... Bolachinha voa voa... Só bota... Você bota lá... Você vai ver... É muito legal... Né? E... A gente tem que fazer... Com que a bolachinha chegue... Lá no céu... A musiquinha... Oi coelho... Ai... Ah... Meu Deus... Errou... A gente pode fazer aqui ó... Pra que agredir... Pra que agredir... Ah... Eu... Ah... Eu caí naquela lá... Meu Deus... Errou... Batei meu recorde... Oi coelho... É... Porra velho... Errou... Ai ai... Pra que agredir... Muito legal... Sou fã mesmo... Faz um trabalho... Excelente... O Gato Galáctico... Melhor jogo... Quando você encosta no... No coelho... Fala... Melhor jogo... Vamos lá... Ó... Ae... Tamo chegando... Eita... Como assim... Vamo lá então... Vamo lá... Já que tá de brincadeira comigo... Agora é sério... Ah... Meu Deus... É mentira isso velho... Errou... Vamo lá... Vamo lá... Nem pra escutar a musiquinha direito... Tá errando... Da hora... Melhor jogo... Ó... A gente tá saindo... Tá entrando no... Universo... A música é muito legal... Vamo pegar... Oi coelho... Ai... O inimigo... Isso ai... É o... Arquimigo... O vilão da série... Eu encostei nele... Eu só acredito... Eu já fiz... 28 mil... 32... Céu... Bicho... É... Galera... Quanto tempo que a gente vai trazer um joguinho ai... Consegui trazer pra vocês... E se vocês... Gostaram ai... Deixa aquele like... Pra fortalecer o canal... Né... E... Comenta aqui... Se você quer que eu traga um jogo... Comenta um assunto... Comenta... Um desafio... Comenta o que você quiser aqui... E também... Compartilha ai... Pra ajudar no crescimento do canal... E pra que eu possa ver que vocês... Estejam gostando do conteúdo que eu estou trazendo pra vocês... Né... Então galera... É só isso... Até a próxima... E... Tchau... Tchau...